Fórum de Marketing Empresarial, um oferecimento Dolce Gusto, muito mais que café. O Fórum de Marketing Empresarial, realizado no Guarujá, contou com importantes palestrantes, entre eles Nizam Guanais, um dos maiores propagadores da marca Brasil pelo mundo. Em sua fala, Nizam listou os 10 passos que o Brasil precisa seguir para deixar de ser apenas uma potência local e se tornar, de fato, um país global. Ao lado de Roberto do Ailibe e Marcelo Serpa, Nizam também foi homenageado como um dos ícones da propaganda do país. Eu fico muito feliz de estar aqui com Roberto do Ailibe, mas sobretudo com Marcelo Serpa. Marcelo Serpa é o homem de criação mais importante do país. Ele, Zé Luiz Madeira, fizeram uma das melhores agências do mundo. Então, eu sempre digo para os outros, entregue sua conta para Marcelo Serpa, seu concorrente vai precisar de mim. É muito importante ter bons concorrentes, porque eles estabelecem a barra lá em cima, o padrão lá em cima. Não me assusta o concorrente bom ou melhor que eu, me assusta o concorrente ruim, porque o concorrente ruim, ele nivela por baixo, ele entrega barato, ele queima preço. Então, a concorrência boa é a boa concorrência. E é fabuloso também que Roberto do Ailibe esteja participando com a gente dessas homenagens, porque nós dois saímos da ADPZ. Ou seja, a ADPZ, ela é a fonte de tudo isso que aconteceu com a propaganda brasileira. Então, é muito feliz a gente estar aqui vendo isso, participando disso. E esse fórum tem uma coisa que eu acho que é importante. Ele tira a propaganda brasileira de ficar só discutindo propaganda e traz ela junto com os anunciantes para discutir o Brasil. Também durante o fórum aconteceu o tradicional prêmio Lead de Marketing, que homenageou em 15 categorias os principais profissionais que contribuíram para o setor em 2013. Entre os premiados esteve a Fiat, que garantiu a premiação na categoria Marketing Institucional, pela campanha Vem Pra Rua. É um prazer para a gente receber esse prêmio, até porque a gente sabe que iniciativas como essa do Lead nos inspira a fazer mais e a fazer melhor. A Fiat faz parte da vida de nós brasileiros. Eu acho que vocês conquistaram isso e o mercado brasileiro tem uma grande participação e importância para a Fiat. Sem dúvida, sem dúvida. O país nos recebe muito bem, a marca tem uma relevância muito grande. Estamos aí há 38 anos, há 13 anos líderes. Então, de fato, as coisas lá vão indo. Muitos concorrentes, cada vez mais o consumidor tem opções, marcas e modelos. Cada vez mais desafiador, competitivo, o trabalho do marketing. Então, de alguma maneira, a gente consegue atender as pessoas nos diversos momentos da sua vida, na medida em que o carro para o brasileiro é emblemático, importante. O carro acaba falando sobre os estágios da vida dos brasileiros. Então, sob esse aspecto, eu acho que o portfólio nos ajuda muito. A gente tem desde o carro mais simples, para o menino que está acabando de entrar na escola, até um super SUV com sete lugares e todo o conforto que uma família que já chegou lá pode ter. Pela quinta vez consecutiva, nós acompanhamos o Fórum de Marketing Empresarial, João. Eu acho que essa edição, a cada edição, ele se superou. E nessa edição, a gente pôde passar um sentimento de brasilidade, daquilo que é a hora do Brasil, a vez do Brasil, e a nossa vez de fazer esse país realmente tomar o rumo que ele tem que ser. É verdade, Tavinho. Talvez, pelo fato de termos eleições aí próximas, esse sentimento está mais aflorado. As pessoas estão mais, eu diria, emocionadas com a perspectiva de mudança, de transformação do país. E até, mais do que tudo, com a necessidade dessa transformação. E como bem lembrou o Nisanguanay, o setor de comunicação no Brasil, no seu todo, veículos, fornecedores, agências, anunciantes, tem muito a contribuir, como já fizeram, na evolução econômica e social do país. E aqui reunidos com estes setores, houve um sentimento muito fortalecido da importância dessa mudança e da importância do seu voto no próximo dia 5 de outubro, e se Deus quiser, no segundo turno, em 26 de outubro também, para transformar o Brasil. Obrigado, João, pelo convite para a gente estar aqui. E, mais uma vez, mostrando para vocês, telespectadores, o resumo do que foi esse quinto Fórum de Marketing Empresarial organizado pelo LIDE e pelo Grupo Dória. Obrigado, Otávio. Obrigado a você, a Roberta, a sua equipe técnica. Obrigado, você está sempre do nosso lado. Nós temos muito orgulho, viu, de termos essa relação com você, não só da amizade com você, com a Roberta, mas também da presença de vocês, dos seus telespectadores aqui. Eu acredito que todo o evento do LIDE, quem nos assiste, o resumo das matérias, as entrevistas, ele sai das matérias com mais feliz do que começou a assistir, ou seja, com mais informação, mais conteúdo de qualidade e que contribui também para que ele possa ser um agente transformador. E você que é um incansável desenvolvedor de todo esse conteúdo que a gente pode levar para os nossos telespectadores. Obrigado. Obrigado, Magênio. Obrigado a você. Tchau, pessoal. Fórum de Marketing Empresarial Um oferecimento Dolce Gusto Muito Mais Que Café Um oferecimento Dolce Gusto